Olá pessoal, eu sou o Fernando Martinez e essa é a nossa nona aula do curso de AutoCAD 2D Básico. Vamos lá? E a característica dele, como por exemplo, essa daqui. Esse objeto é uma poliline, terá essas características. Então eu posso vir aqui em raio e falar que esse círculo tem raio de 10, poliline em line. Para eu transformar uma line em poliline, eu preciso usar o comando JOIN, juntar, de poliline. Eu vou usar o comando EXPLODE, o atalho dele é X, ENTER, quanto de propriedade é isso. Tem mais algumas coisas que nós vamos ver ao longo das aulas. Continue aí no curso, se inscreva no canal, clica no sininho para não perder as próximas aulas e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho